Bom, aquele gatinho, que tá do anóizinho, ontem ele tinha parado de espirrar, hoje ele voltou espirrando bastante, os olhos estão secando, tá abrindo, mas o da esquerda ontem tinha passado a noite e abriu, e hoje de manhã tive que limpar de novo e limpei mais uma vez a tarde, daqui a pouco eu limpo, só que ele voltou a espirrar. E essa rinotaquite que dá nos gatos é uma coisa meio séria, porque uma vez eu achei uma gatinha na rua e ela teve isso, e a gente ia tomar banho, a gata entrava junto e ela ficava bem quando ela respirava o vapor do banho, e ela acabou morrendo, a gente não sabia, imaginava de fazer uma coisa dessa. O que eu fiz? Eu peguei um aquário, peguei um nebulizador, tá ali, 10% de soro fisiológico, soro que compra na farmácia, não se dá outros remédios pra gato, porque os remédios são fatais pra eles. Aí o que eu coloco? Eu coloco aqui a toalha, eu vou pôr o gatinho aqui dentro, vocês vão ver, eu ligo agora, eu preciso nebulizar ele, então eu nebulizei uma vez hoje e já parou um pouco a espirradeira. Ele já até sabe que não é legal de estar aqui, eu faço isso, tranco aqui com o travesseiro, alguma coisa só pra ele não ter que fugir, tá ali, agora eu ligo o nebulizador, e eu faço a nebulização, dá pra fazer umas 3 ou 4 vezes por dia isso. Ele tava muito ruim de respirar, agora ele tá bem melhor, porque eu já fiz uma nebulização umas horas atrás, e tô fazendo a segunda agora antes de dormir, e eu limpo o olho dele, colírio, põe tudo, né, porque essa doença é bem cruel pro bichinho, né, ele respira agora, ele já até acostumou agora, já na primeira vez ele tava querendo fugir, agora ele já sentou ali, ele mesmo já percebeu que não é mal pra ele, né. Então é assim que eu faço, gente, eu usei um aquário velho, mas pode usar uma caixinha qualquer, porque como é que vai nebulizar um bichinho desse, né, então a gente aprende desse jeito, tá o nebulizador ali bombando, e eu não quero que o gatinho voa, eu quero que ele sobreviva.